Cerca de 12 mil profissionais da educação vinculados a SEDUC em 42 municípios do Amazonas, como Barcelos, Presidente Figueiredo e Manacapuru, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação do grupo já alcançou 80% do público apto para receber o imunizante entre os profissionais da Rede Pública Estadual de Educação. Definida como prioridade no plano nacional de imunização, a vacinação contempla professores, pedagogos, gestores administrativos, merendeiros, serviços gerais e agentes de portaria. Além dos profissionais efetivos e contratados, estão sendo vacinados trabalhadores terceirizados. Siga bem informado, continue nos acompanhando e se inscreva no nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias.